As amigas Maria Alice e Lívia Alexângela chegaram com uma hora de antecedência antes da abertura do portão. Tudo para não correr o risco de perder a prova. Maria Alice lembra que foi um ano inteiro de muito esforço e dedicação nos estudos. A jovem almeja conseguir uma vaga no curso de Direito. Foi, na verdade, muito cansativa, porque a gente sempre quer o melhor, né? Quer dar o melhor, mas nunca sabemos como se preparar na verdade, como vai acontecer as coisas. E minha preparação, aos longos do começo do ano, foi muito, mas muito cansativa. Porque eu comecei, era dia, noite, madrugada, passei até madrugada estudando. Esqueci até de dormir, até de comer. Então, eu vou tentar o meu melhor aqui hoje. No primeiro dia será realizada a prova de redação e a estudante tem um palpite no tema. Na verdade, o que está na minha mente que eu estou torcendo para cair é a evasão escolar no Brasil. Porque é um tema polêmico hoje em dia, por conta da pandemia. E é esse tema que eu espero muito que caia. Lívia também se dedicou aos estudos. Ela que pretende ingressar no curso de Engenharia Ambiental, estudou e muito para o dia de hoje. Como minha amiga disse aqui, foi bem corrido, porque fora isso a gente ainda não terminou os estudos. E aí era trabalho da escola, estudando o Prenet, trabalho da escola, sempre corrido. E aí, às vezes, era noite sem dormir e aquela pressão dos pais em cima, tem que estudar, aprender, tem que estudar, aprender. Eu estudei o meu máximo e eu vou tentar dar o meu melhor aqui. O movimento foi tranquilo aqui pela escola Chico Mendes, bairro Cidade Nova. Movimento também tranquilo nesta outra escola, Cecília Meireles, no bairro União. O portão ainda fechado e, aos poucos, os candidatos chegavam. É como diz o ditado, melhor antecipar do que remediar. Me fala um pouquinho de como é que está a expectativa para esse primeiro dia, Deise. Estou bem nervosa, mas me espero sair bem, porque eu me preparei, então espero manter a calma para colocar em prática aquilo que eu aprendi. E você vai tentar uma vaga em qual curso, já sabe? Eu vou tentar em enfermagem. A edição deste ano teve quase 100 mil inscritos a menos no Pará, em relação a 2020. Na última versão do exame, 330.842 pessoas fizeram as inscrições. Já para este ano, foram 229.170. De acordo com o Inep, este ano, mais de 3 milhões de pessoas estão aptas para realizarem as provas do Enem. Mais de 68 mil candidatos irão realizar a prova digital e o restante, a prova impressa. A abertura dos portões no Pará iniciou às 12 horas. Nossa equipe de reportagem acompanhou o momento de reta final, o momento em que foi fechado os portões. Aqui pela Escola Chico Mendes, bairro Cidade Nova, pontualmente às 13 horas, foi fechado o portão. Aqui pela Escola Chico Mendes, bairro Cidade Nova, pontualmente às 13 horas. Aqui pela Escola Chico Mendes, bairro Cidade Nova, pontualmente às 13 horas. Obrigado.